5, Balinha 10, Pedrinho 7, Reinaldo 9 e 11 para Éder, Juiz, Romualdo Arpifilho, bandeira vermelha, Carlos César, Rosa Martins e bandeira amarela, José de Assis Aragão. Tocou a Reinaldo, colocou na frente, partiu, fechado por 2, ele marca a falta, quem cometeu foi Andrade, camisa 62 em Orlando. É, e houve realmente a falta quando o Reinaldo partia para cima da defensiva daqui do Flamengo e já começa a ficar atordoado aqui do Mineiro. Olha, o entusiasmo é tanto da pesquisa do Atlético que é tendo uma falta, a turma está levantando para vibrar. 3 minutos e 10 de partida, o Galo já teve 3 escanteios a seu favor. O Galo tentando decidir logo no começo da partida, tentando imprimir um sufoco no Flamengo, colocado Éder, o ângulo é difícil, bate fechadinho. Sobe a defesa e ganha, o rebote é de Osmar Guarnelli, bate forte, fica na direita para Pedrinho, ainda o Galo, outra vez fechadinho, ganha Andrade. Daí Amarinho, de frente para Cerenzo, já tocou a Nunes, diz para Nunes com a camisa número 9. Houve a pauta, mas tudo isso não passa de acidente de jogo, o Atlético manda no espetáculo. Vai, vai, é, dá. Foi firme Reinaldo, foi na frente. Boa presença no ventanto de Rondinelli na antecipação. Veio Éder maliciosamente, insistiu, ainda Éder. Falta. Ali não é uma boa posição para um título direto, mas o Éder está com a bola cheia, está marcando, está acertando, tudo, vamos ver nessa. Colocado Éder, bateu, fechadinho, subiu, Raul, apenas de soco. Chega Chicão, toque curto a Orlando, pôs na frente, adiantou muito, insistiu Orlando, ganhou. Dentro da área, pode bater para trás, fechado, Reinaldo, foi nela, mas o juiz acusou alguma coisa. Aí caminha o Andrade, recuperação para o Galo, ganhou Reinaldo, Cerezo, o toque na frente, tenta colocar Reinaldo juntinho de Raul. É num lance desse, que se há uma vacilada, ele chega lá, não é Maurílio? Exatamente, é uma jogada que ele já tem junto há muito tempo, que é bastante ensaiada e que tem dado certo ultimamente. Vai o Flamengo em contra-ataque. Lançamento à esquerda, Carlos Henrique. Chega junto a Orlando, Carlos Henrique consegue evitá-lo, tenta o toque quando chega Chicão. Consegue desarmá-lo na mais absoluta tranquilidade. Não vejo o ataque do Flamengo até agora, você vê, Maurílio? O Flamengo está jogando na base de contra-ataque. Carinha Osmar, colocou a Cerezo, fala alguma coisa, combina alguma coisa com Cerezo. Daí a Reinaldo, de frente para Marinho, levou entre as pernas. Partiu Reinaldo, pôs na frente, para ele mesmo, recebe uma trombada de Andrade, assim não dá. Asa do Éder. É hora, o gol precisa sair agora, rápido, bateu o Éder, forte, soltou Raul, quando Pedrinho tenta chegar junto. Agora sim, ganhou o Flamengo. Caminha Júnior. Põe a Nunes. É Tita quem vira pela direita buscando Reinaldo, esse do Flamengo. Desequilibrou-se, mas deu, matou a bola ainda dentro de campo. Colocou a Carlos Alberto, partiu Reinaldo, a bola é boa, ficou vencido Jorge Valença. Mas Reinaldo, do Flamengo, faz o lançamento que pior não poderia ser. Fechando com Orlando. Agora é a vez de Chicão. Zero a zero. Ele busca Toninho Cerezo pelo meio campo. Encontrando Reinaldo. Deca o Canhara, uma excelente. Ainda o Rei, colocando palinha na boca no gol. Quando chega também a defesa com Marinho, é linha de fundo. Aquela jogada ensaiada do Atlético. O Cerezo recolhe aqui na esquerda e lança para o Reinaldo. O Raul, esperto, foi lá e segurou com tranquilidade. Volta ao Flamengo. É o Flamengo com o Reinaldo, pelo comando tem Tita. Ainda Reinaldo tentou Tita de calcanhar. Ali está Toninho Cerezo. Já colocou a palinha. Olha o contra-golpe, palinha. É, Der. Ali atrás não tinha condição. Certo que se o lançamento fosse na frente, seria um contra-ataque fabuloso. As possibilidades seriam muito grandes. Aí vai o Flamengo. Altita, no toque a Andrade. Está de frente para Luizinho. O choque ali está Chicão. Reclamam a falta que o juiz não marcou. Tanta Carlos Henrique de vôleio. Bola prensada, linha de fundo, beneficia. É claro, a defesa, portanto, é tiro de meta para o galo. Chicão fica sentindo dores no braço. O bandeira ali, Orlando, perto de você aí. Levantou a bandeira para cima. Naquela, né? Não sabia se era com nada, se para o outro. Então aí o juiz marcou o tiro de meta e ele falou, vou ficar com o tiro de meta mesmo. É o senhor Carlos Sérgio Rosa Martins. Reinaldo cobrou aquele córner e cobra esse também. Sobe João Leite, subiu bem, soltou, largou. Chega no entanto. O Osmar Guarnelli toca na frente. Vai lá Reinaldo na disputa. Insistiu o rei, evitou colocar o pé muito alto. Subiu o Chicão. Finalmente vem Luizinho, bola no chão. Nada de bola alta. Na frente. Boa para a palinha. Se conseguir a finta é excelente. Caminha junto com o Reinaldo. Ele perde na frente e volta em palinha. Mesmo assim ele se recupera. Valeu, é dele. Pela direita, buscando Pedrinho, mas não deu. Insiste Pedrinho no toque. Ainda o galo. Vai lá galo, ainda dá. O Orlando, a Pedrinho. Vai tentar Pedrinho a finta. Vai tentar a linha de fundo. Ainda ele tentou. Conseguiu. Pode bater. Rápido, curtinho. Toque em Marinho. É lateral em favor do Galo. No lance anterior o Palinha levou vantagem. O Romualdo aplicou a lei da vantagem corretamente. Quase, quase o Galo chegava no primeiro gol. Lateral já cobrado. Cereza. Osmar Guarnelli. Luizinho. Devolução de Osmar para Luizinho. No toque na frente é Palinha. Quando faz a finta de corpo, recebe uma volta violenta de Rondinelli. Que é pauta para cartão amarelo, hein, Orlando? É, e se ele levar vai ser o terceiro. A volta violenta em cima do Palinha, que está sentindo o tornozelo direito. Colocado o Eder. Autorizado, partiu firme. Tocou na parede. Voltou ainda para ele, Eder. O rebote é de Luizinho. No toque para repor o galo lá em cima. É Jorge Valença. Colocou na frente. Tenta evitar Reinaldo do Flamengo. Ainda o Reinaldo. O Nunes deu um safanão no Eder ali. De passagem, né? E o Jorge Valença comete a falta em Reinaldo. Cereza está com a bola tão cheia com a torcida que mesmo quando ele erra o lançamento ele é aplaudido, né, Orlando? Exatamente. Cereza e Reinaldo, eles podem errar o que for, mas que a torcida está aí sempre aplaudindo. Aí partindo o Flamengo. Lançamento de longe. Olha aí, tocando na torcida. Quase, quase que João Leite é enganado pelo pique da bola. Maurílio. Lançamento de Tita de longe. Sem perigo e quase, quase, hein? Aí saiu uma bola cheia de veneno e ali tem um montinho artilheiro. João Leite, quando viu que a bola ia sair, ele se tranquilizou. Mas se apavorou no primeiro lance. Colocado o Reinaldo do Flamengo. Esse é o cobrador de corners. Subiram três e acabaram se atrapalhando. Foi Cerezo quem chega. E chega também Eder. Desfaxando com o pé canhoto. Cão. Parte o galo agora em bloco. Muita gente. Chicão. Cerezo que perde na frente. Eder. Aí vai Cerezo. É dele. A bola é excelente. Lateralmente é Reinaldo. Pisou de novo. Levantou-se o rei. Ainda dá pra ele. É o rei. Chega junto o pessoal pra marcar. Sobrou de novo pro rei. Bate na defesa. Linha de fundo. Chegou a sair. O bandeira diz que não. Buscando Chicão. O toque de primeira. Palinha. Vai nessa Palinha. Eder na esquerda. Ainda Eder. Evitando vários adversários. Colocou bem a Palinha. Tem condição. Bateu fechadinho. Toca no entanto em Rondinelli. Vai Reinaldo. Retardamento a Rondinelli. Insiste Palinha. Pelo alto. Outra vez. Rondinelli. Volta. Reinaldo. Este do Flamengo. Evita Jorge Valença. Flamengo vai tentar o contra-volpe. Por sob as pernas de Jorge Valença. Insistiu. Não houve nada. Apenas o final de primeiro tempo com zero para o Flamengo. Zero para o Galo. Quando tínhamos 45 minutos de partida. Daqui a pouquinho o segundo tempo deste jogo vibrante entre Flamengo e Clube Atlético Mineiro. O esporte é com a Bandeirantes. Bem amigos. Tudo prontinho para o segundo tempo de Atlético e Flamengo. Placar de zero a zero. Sem modificações as duas equipes. Está isolado. Confere. Nem Atlético e nem Flamengo mudou nesse primeiro tempo. Prontinho Romualdo apenas observa a saída dos últimos repórteres. Já não há ninguém em campo. Ele consulta os auxiliares. Tudo ok. Autorizado o Galo que começa o segundo tempo. E o Galo ameaça partindo. Aí vem Pedrinho. Pisa uma bola. Tem Orlando atrás. Entrega mal. Fica Carlos Henrique. Chega Pedrinho. Dá de presente a Nunes. Insiste Cerezo. Cerezo interpretou a falta como beneficiando o Galo. Mas o juiz disse que beneficia o Flamengo. Jacarinha Carpegiani. Vai Andrade. Chega Pedrinho. Tenta desarmá-lo. Vai Palinha. Mas chega Júnior. Vai na Reinaldo. Dominou bem. Ainda o rei. Não teve coragem de fazer a dividida. Não era boa para ele. Cerezo. Põe a Eder. Toca ali no calcanhar. Ainda a Eder. De frente para Carlos Alberto. Dois homens na marcação. Vai lá também Reinaldo. Ainda a Eder. Está valendo o lance. Dois homens outra vez na marcação. Flamengo ainda apenas pelo campo de defesa. Tocou Cerezo. Vai lá Reinaldo. No toque a Palinha já havia sido marcada a falta. Quando agora a lei da vantagem prejudicou o Galo. Foi o Eder. Bateu forte. Rasteiro. Soltou Raul. Foi lá Reinaldo. Mas passou pelo lado errado em Orlando. O Raul soltou a segunda desse jogo. A primeira no primeiro tempo na cobrança do Eder. E agora mais uma vez. O Eder chutou forte. A meia altura. Raul soltou. Reinaldo chegou um pouquinho em sua atrasada. Reinaldo já começa a reclamar. Porque Raul demorou um pouco a repor a bola em circulação. Mesmo em se tratando de contra-ataque. O que o atleta já teve inclusive. Uma oportunidade de dois jogadores contra um. E a primeira broca nesse segundo tempo. Reinaldo vai fazer o lançamento. Tem que ser de cruzamento. Pelo alto. Subiu Nunes. Quase. Quase. João Leite consegue tocar a linha de fundo. O show chegou a tocar Orlando. Parece que sim, né? Tocou. O João Leite tocou na bola quando ele ia ganhar no ângulo direito. E tem aplausos do lateral direito Orlando. É escanteio aqui pela esquerda. É, o negócio agora é tempo feio, hein? Porque a bola deu uma fila. Nunes que tocou pelo alto. E Reinaldo. Como o Eder cobra todos os escanteios do Galo. Reinaldo cobra todos os do Flamengo. E vai ele bater agora pelo lado esquerdo com a perna direita. Tocou pelo alto. Subiu o João Leite. Olha aí. Falta. Falta. Falta do Rondinelli. O Rondinelli. E vai receber cartão agora, hein? O Júlio desenfiou a mão no bolso, mas só enfiou a mão no bolso. O Flamengo está esperando matreiramente o atleta no seu campo. Está jogando muito tranquilo na sua defensiva. E está saindo para a cabeça. Está saindo para a vitória o time do Flamengo. Tanto é que o seu treinador, Cláudio Coutinho, ainda não optou. Olha aí. Palinha tomou. Pois a Reinalda. A chance dele bateu. E entrou. Gol. O Rondinelli. 9 minutos e 30 no segundo tempo. Bombeada da defesa. Palinha foi lá e deu ladrão. No toque curto ao rei que não perdoa. Agora o Calo tem um e o Flamengo não tem nada, Orlando. Uma bombeada do número 8, o Andrade. Perdeu a bola. O time que tem palinha, Reinaldo e Serenzo Andrade. Não se brinca, meu filho. Perdeu a bola na entrada da área. Palinha. Lançou o Reinaldo que deu um corte da perna direita para a esquerda. Na saída de Raul ele tocou. Galo. 1 a 0. Reinaldo. Agora o Flamengo vai ter que partir, né, Maurílio? Vai ter que sair com toda a saúde, inclusive. Porque foi um lance de chance, né? Deram um gol de graça para o Galo. É o lançamento para a palinha dele. É um contra um, só tem o Rondinelli. Ainda o Palha. Atrás, Reinaldo. Caminha o Reinaldo. Colocou na frente, é Vitor Rondinelli. É só o rei, para trás. Era para a palinha quando ganha Marinho dentro da área. O toque é para a Tita. Parte o Flamengo. Vem Pedrinho no toque atabalhoado. Vai a Jorge Balança. Daí a Luizinho. Calma, gente. É hora de cabeça fria. E o Cotinho vai mandar o tio para frente. Está aquecendo as turbinas do jogador Anselmo e também do Vitor. O time tem que jogar assim como a massa gosta. Sempre para frente. Vaiada. Tem três na frente. Ainda é. A pressão é de Rondinelli. Ele toca a Xochipalessa. Pois na frente, fechadinho. Lançou. Passou por todo mundo. Insiste bastante Pedrinho. Consegue evitar a saída. Ainda é o Galo no ataque. Bate Pedrinho. Não espere muito. Aí está. Bateu fechado. Sobe Raul. Sobe a defesa. Ficou com o Eder. Perna canhota. Tocou em Raul. É de ser anjo. É dele. Matave não é possível. Acontece de tudo para matar qualquer um do coração hoje aqui no estádio Magalhães Pinto. E foi aquilo que o Maurílio disse no primeiro tempo. O Cerezo falta um pouquinho mais de complementação para o gol. Ele bateu firme. Com um gol livre. Agora tocou no passo esquerdo. Volta o Flamengo perdendo de 1 a 0. É Andrade. Subindo. Marcelo. Reinaldo. O do Flamengo. Ainda Reinaldo. Desarmado por Pedrinho depois que levava quase toda a defensiva. Olha lá. Era uma peitada ali de frente agora. Essa. Vou chegar para trás. Não é por meio metro que vai alguém levar cartão amarelo. Gente. É hora da cabeça funcionar. Um pouco mais de tranquilidade. Partiu Reinaldo. Bateu a meia altura. Saltou. João Leite. Tocou nela. É linha de fundo. Ou não. Não tocou não. Ela foi apenas pela linha de fundo. É tiro de metro que deu. Ele deu. Ele deu escanteio. O João Leite tocou na bola. A bola acima e a treira do Reinaldo que bateu de curva. Ele mandou para escanteio que vai ser cobrado aqui pela esquerda. É. Mas o Romual também não apontou aqui para a bandeira de corner. Ele deu um susto para todo mundo. O João Leite não tinha nada que mandar a bola para o corner. Cobrança de Reinaldo. Fechadinho. Nunes em cima de São João. O João Leite. Aí é Reinaldo. Vai Reinaldo. A bola é boa. Partiu o Eder. Fizeram a falta. Segundo tempo. Nessa é isso e o Reinaldo... Cobrança de Palinha. Olha aí Reinaldo. Olha a bola. Vacilando Palinha. Eder o Cerezo. Tocou. Está valendo. Pela esquerda vai lá Jorge Valença. Junto com Carlos Alberto. Ganhou Valença. Atrás chega a Eder. Ele bate pelo meio. Subiu o Cerezo. Também Andrade que ganha. Daí é Marcos Vinícius. Pedrinho pela direita. Pedrinho agora sim. Acertou o toque para Turinho Cerezo. Tem condições de bater. Fechadinho. Subiu o Reinaldo. Palinha. Quando bate nas costas do zagueiro. Vem Valença na dividida. Toca em... Carlos Alberto. A linha de fundo. Gente, mas o Atlético hoje acontece cada coisa aqui. Que dá até para a gente acreditar que tem trabalho feito. Que coisa. Que barbaridade. Veja bem que a bola tocou nas costas do zagueiro do Flamengo. Nem de frente ele estava sequer. Exato. E tem dois jogadores do Flamengo caindo. O Carlos Alberto. Um choque com o Jorge Valença. E o zagueiro Rondinelli. Parece que a contusão é grave. Porque não é hora para ninguém do Flamengo fazer cera. E parece que o Rondinelli quando ele levou a batida. Ele parece que ele bateu com o rosto na trave. Exato. Deve ter acontecido isso mesmo. E salvou o gol. Porque foi de uma coragem impressionante. Caminhando Carpegiani. E Pedrinho fica realmente caído. Aí vai Júnior. Ainda Júnior. Tocando para Nunes. Dominou de peito. Ainda Nunes. Tentou um arremesso. Fica com o João Leite. Que isso. Está valendo tudo naquele bolo. Partiu para a briga. Não. Não partiu. O Nunes acertou pontapé. Violentíssimo. Me parece em Luizinho. E agora saiu de perto. Ah. O Nunes não foi a primeira vez que fez isso. E a turma do Atlético dessa não aceitou. E o Chicão prometeu. Vai lá o Chicão. Pede a todo mundo que fique calmo. Pede a Éder. Afasta a Éder. Chicão afasta a Éder. Parece até que é a briga dos dois. Pedindo. A gente sente daqui que o Chicão quer tranquilizar a coisa. Eu estou achando o seguinte. Que o Romualdo vai esfriar e vai esfriar alguém. Na hora que esfriar. Porque tem que botar alguém para fora. A não ser que ele meta o galho dentro. Porque isso aí foi agressão. Ele vai passar a borracha. Pelo amor de Deus. É. Parece que não vai não. Viu Maurinho. Parece realmente nem cartão amarelo vai sair. Nem cartão amarelo. Eu acho que ele vai chamar o Nunes. Não. Não chamou. E o que o Nunes fez com o Jorge Valença realmente foi agressão. Podem até tirar. Puxar o calção dele. Porque ele vai perder a moral se não tomar uma providência. Porque. Advertiu verbalmente. Não adianta nada. E o Nunes vai lá. Cumprimenta-se o Romualdo. O prefiro. Diz que está tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Mas o galho vai em frente. Está 1 a 0 para o galho. 31 minutos e 20. Segundo tempo de partida. Agora é ganhar tempo. E segurar inclusive o placar se puder. Olha a boa. Marcos Vinícius toca a boa bola para Pedrinho. Aí vai ele. Tem Reinaldo caminhando. Vai Pedrinho. Tenta para o gol. Bateu em Reinaldo. Debaixo do gol. Ele não esperava porque Marinho estava junto. Outra oportunidade de ouro perdida pelo galho. Quem dispara agora é o Luizinho. Contra dois adversários. Ainda o Luizinho. Caiu um deles. A chance agora é boa. Fechou o Reinaldo pelo comando. Reinaldo. Essa é sua Reinaldo. De calcanhar. Seria para o Luizinho. Gela para Carpegiani. Ele bate fechadinho. Sobe Nunes. Sobe todo mundo. Ficando com o Anselmo. Tocou. Bateu na rede pelo lado de fora. Passando um tremendo susto na torcida do Flamengo. 42 e 45 no segundo tempo de jogo. Olha aí o que é que o Romualdo foi vir. Se a bola tinha furado a rede. Sobe Chicão. Sobe todo mundo. Passou. É do Rei. É sua Reinaldo. Meta esse segundo. Pelo amor de Deus. Reinaldo. Que toca em Raul. E vai pela linha de fundo. A corna. Essa bola. O Reinaldo não perde nunca. E perdeu hoje. E arreda 11 milhões 252 mil 490 cruzeiros. Subiu bem Chicão. Dominando de peito. Daí a palinha. Maurílio. O que aconteceu com o Reinaldo? Já passamos dos 45. Opa. Final. Ele acusou. Agora sim. Um para o Galo. Zero para o Flamengo. Que vai precisar vencer domingo.